Música Volta a bola, Jamur de longe uma bomba, goooooooool É do Foz Cataratas, Jamur, uma bomba Sandriguinho vem pro ataque aqui pela ala direita, fez a finta, rola a cima, clareou, bateu Gol É do São José Futsal, Simi Aí ó, agitou, puxou pra direita, clareou, bateu, solta a bomba, Simi, empata o jogo, Simi Achou o caminho do gol, faltando sete pro final de partida, tudo igual Atenção, partiu pra bola, Jamur Goooooool É do Foz Cataratas, de novo, Leni Jamur, camisa 22 Boi Boy 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 Obrigado.